Hoje tem uma reportagem aqui falando sobre um projeto educacional que foi lançado durante o governo Bolsonaro e que foi desmontado pelo governo Lula, um projeto que tinha como objetivo levar a internet para professores e escolas brasileiras e computadores para escolas brasileiras. Esse é um prêmio que é dado por uma das agências da ONU, que é a UIT, e esse projeto então ele começa lá em 2022 e ele termina no meio do ano passado. Quando esse projeto ele termina, a gente já está no governo Lula e o governo Lula decidiu que eles iriam implementar uma nova estratégia para conectar as escolas públicas. Muitas milhares de escolas públicas no Brasil não têm nem acesso à internet e esse dinheiro, são 3,1 bilhões de reais, ele é um dinheiro finito. Então o projeto achou que era melhor, na época, levar para as escolas a internet, os computadores e a capacitação dos professores num pacote, tudo ao mesmo tempo. O governo Lula entendeu que não, que seria melhor pegar esse dinheiro para fazer a conexão, ponto. Os computadores e a capacitação viriam de outras fontes de recursos, por exemplo, os computadores estão fazendo uma licitação via FNDE, que é vinculado ao MEC, para que os municípios e os estados comprem esses computadores. Então em vez de levar o pacote completo, eles decidiram fragmentar esse projeto.